Ela quer se movere, foi envolvido Em su bom filmoso, ela quer entrar pra bandido Pega com tudo, sarro no menor que tá de gogo na cintura Então sarro no menor, sarro no menor, sarro no menor que tá de gogo na cintura Ela faz horror com a xereca, ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horror com a xereca, ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horror com a xereca, ela faz horror com a xereca dela Pega com tudo, sarro no menor que tá de gogo na cintura Então sarro no menor, sarro no menor que tá de gogo na cintura Ela faz horror com a xereca dela Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horrores com a xereca, ela faz horrores com a xereca dela Pega com tudo, sarro no menor, sarro no menor que tá de gogo na cintura Então sarra, sarra, sarro no menor, sarro no menor que tá de gogo na cintura Tchau, tchau.